O que é o Corinthians? Além de ser um bom atacante também, ó Lá vem ele, ó Vem o camisa 12, ajeitou, limpou a marcação Bateu pro gol! Gol! É do Atlântico! Vai o Davis, passou Daniel, veio o passe É pancada! Gol! Gol! Carabarro é do Corinthians! O gol do Corinthians hoje tá lá na Espanha, né? Cracasso de futsal tá nos acompanhando Ih, rapaz! Ó, o William Bosch teve oportunidade na segunda! E o jogo tá pegado, hein, André? Tá, tá legal, hein? Tiaguinho bate pro gol! João Paulo dos exes! E já sai jogando com o grilo Tem oportunidade o Atlântico, esse jogo não para! Gol! O chape é do Atlântico! O português chegaram às terras brasileiras Que depois viria a ser Brasil Davis perdeu a bola! O William Bosch bateu pro gol! Gol! O William Bosch é do Atlântico! Ganabarro roubou a bola E o Timão tem a chance Ian jogou pro outro lado O João Paulo! Espetacular! A defesa do Valerio do Atlântico! X1 também com a gente Aê! E o Alexandre tá falando assim Ó, eu avisei André e Paulinho em japonês Vamos só ver essa chegada do Atlântico! Gol! Gol! Chape de novo! É do Galo! Muita gente Mas tinha um menino lá Vamos só ver essa chegada do Timão Com o Daniel e a defesa! Atrás aí, grande abraço Valeu, tamo junto! Aqui vem o Atlântico! Cauê bateu! Gol! Cauê! É do Atlântico! É aquilo que a gente falou, né? É ativo o tempo inteiro, né? Mais um roubo de bola Com o William Bosch De frente pro gol Teve a chance O neguinho Lucas Oliveira defendeu E o William Bosch Tem uma nova oportunidade Puxou pra perna direita GOOOOOL! GOOOOOL! William Bosch De novo É do Atlântico! GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL!